Durante todo o mês está sendo realizada a campanha Junho Vermelho para incentivar a doação de sangue no país. E nesse domingo foi celebrado o Dia Mundial de Doação de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde para lembrar as pessoas que essa prática pode salvar vidas. Em Brasília, o Hemocentro organizou uma campanha solidária. Essas pessoas acordaram cedo para comemorar o Dia Mundial de Doação de Sangue. Todas elas são doadoras e se uniram numa caminhada para lembrar da importância desse gesto. 1,6% da população brasileira é doadora de sangue. Esse número está dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Atualmente existem 530 unidades de coleta de sangue espalhadas em todo o Brasil, prontas para receber a doação de pessoas como essas. Tiago Araújo doou pela primeira vez na adolescência. Hoje tem 34 anos e segue praticando esse gesto. Sabe por quê? Para a gente não custa nada. E para uma pessoa, para alguém, pode custar muito. Literalmente uma vida. Já o professor Wellington Modesto era militar quando fez sua primeira doação, 16 anos atrás. Depois disso, tomou gosto em fazer bem ao próximo. Daí para frente, sempre quis ajudar o próximo e achei que dessa maneira, doando sangue, é uma questão muito boa. Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e estar descansado e bem alimentado, além de ter em mãos um documento original com foto. A presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Miris Cajão, garante que doar sangue só traz benefícios para o doador e salva a vida de quem recebe. A doação de sangue não traz nenhum benefício à saúde. Pelo contrário, nós estimulamos que as pessoas que tenham boa saúde façam esse ato de amor, de doar sangue.